Hoje é dia daquele camarada gente fina que já foi até tema de música. Essa profissão, que é uma das mais antigas, vem ganhando também cada vez a participação maior das mulheres. É o Dia do Garçom, e você confere agora uma matéria especial. Ele foi tema de um dos maiores clássicos da música brasileira e é responsável pelo bom atendimento em bares e restaurantes. E também é um amigo para todas as horas. A profissão de garçom é uma das mais antigas registradas. E nesse restaurante da cidade, o serviço é prestado apenas por mulheres. Essa decisão, tomada pela dona do estabelecimento, é considerada um diferencial na cidade. Essa ideia, a princípio, partiu do meu marido. Nem foi minha ideia, porque eu sempre trabalhei com outros garções. Eu já estou há 30 anos e era difícil até ter garçonete nesse ramo. E eu nunca tive dificuldade. Aqui sempre foi em garçonete, tanto no salão quanto na cozinha. E as meninas são ótimas. Eu acho que as mulheres, em geral, para atendimento, para entender o cliente, porque o cliente às vezes é fácil, mas às vezes é complicado. Então as meninas têm mais jeitinho. Simpatia, paciência e organização são algumas das características importantes para quem segue a profissão de garçom. Simone trabalha há 17 anos como garçonete. E apesar dos desafios, ela está sempre disposta a melhorar seu serviço. Eu acho que é atender os clientes bem. Eu acho que está sempre disposta a deixar os problemas para fora, o que estiver da porta para fora. E está sempre simpática. Eu acho que a pessoa tem que estar sempre simpática. E é complicado, mas só que é gostoso. Eu gosto. Eu gosto bastante. E em um dos mais tradicionais bares da cidade, o serviço de garções não é diferente. Josuel conta que existem problemas, mas que a alegria sempre vence. Tem que ser sempre alegre, brincar com o cliente, falar, e aí, beleza, tudo bem, tudo tá? Tenta de cliente ser seu amigo.